Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua companhia. Neste vídeo aqui, vamos tratar de dois temas. Saque aniversário do FGTS, vai acabar, e eu quero te explicar isso daqui. E também, correção da tabela do imposto de renda. Deixa eu te explicar, me dá oportunidade, me dá dois, três minutinhos da sua existência para conseguir te explicar uma pauta cidadã, de forma fundamentada, de forma respeitosa. Obrigado pela sua companhia. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Para a gente começar esse vídeo muito bem, eu quero que você leia essa frase aí comigo. Olha o que ela diz. Quanto mais você puder fazer o simples, melhor. Não faça reuniões. Não faça reuniões. As empresas fazem reunião quando não sabem o que fazer ou quando querem dividir a responsabilidade. Não faça reuniões. As empresas fazem reunião quando não sabem o que fazer ou quando querem dividir uma responsabilidade. Abílio Diniz, por que eu trouxe isso daqui? Porque esses dois temas que nós vamos tratar agora foram abordados em menos de 24 horas pelo ministro do trabalho chamado Luiz Marinho. E como todo mundo aqui do canal já sabe, o Luiz Marinho me bloqueou nas redes sociais dele, no Instagram, porque eu estou cobrando ele trabalho. Até porque eu também falo, chega de reunião, vai trabalhar Luiz Marinho. E aí o Abílio Diniz, o Abílio Diniz explicou. As pessoas fazem reunião quando não sabem o que fazer. E aí está explicado. E aí eu quero agora abordar esses dois temas contigo de forma cidadã. E por favor, compartilha esse vídeo aqui com o máximo de pessoas que você puder. E depois do vídeo, não deixe de esquecer de colocar uma opinião, uma reflexão, seu ponto de vista a respeito destes dois temas. Está legal? Vamos lá, olha só. Valeu, Abílio Diniz. Obrigado pela grande inspiração. Não faça reuniões. As empresas fazem reunião quando não sabem o que fazer ou quando querem dividir a responsabilidade. Saque aniversário do FGTS, gente. O saque aniversário do FGTS, ele está lá devidamente regulamentado na lei. Ele foi incluído na lei do FGTS, que é a lei 8036, por essa lei complementar. E por essa lei, a lei 13.932 de 2019. Foi ela que colocou na legislação federal o saque aniversário. E aí, antes de ir lá na legislação, eu quero ler isso aqui com vocês. Olha só. Ministro diz que adesões ao saque aniversário do FGTS devem ser suspensas em março. E também ele coloca, olha, segundo ele, o governo também avaliará a possibilidade de dar alguma correção à tabela de imposto de renda ainda este ano. Esse é o ministro Luiz Marinho. E aí, você vê realmente, por isso que está fazendo reunião. Continua lá fazendo reunião até você sair do Ministério do Trabalho, porque aí você não faz um monte de besteira. Olha só. O saque aniversário está regulamentado na Lei 8036. Se você for lá na Lei 8036, ali no seu artigo 20, 20D, você vai encontrar a regulamentação legal do saque aniversário do FGTS. O saque aniversário do FGTS está em uma lei federal. Então, você, mero mortal, assim como eu, que não é ministro, que não é político, responda para mim. Se o saque aniversário foi incluído na Lei 8036 por uma lei federal pelo Congresso Nacional, quem pode, quem tem a autoridade, a competência, a capacidade de retirar o saque aniversário da Lei 8036? Responda para mim. É o ministro Luiz Marinho ou o Congresso Nacional? Responda para mim. Essa, essa possibilidade de discutir a retirada da possibilidade do saque aniversário da Lei 8036 tem que passar pelo Congresso Nacional. E aí, se você olhar, ele coloca, assim, é muita... Está sem noção. Está sem noção. A verdade é essa. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o Conselho Curador do FGTS não deve mais permitir a partir de março que sejam feitos novos pedidos de saque aniversário. Modalidade criada pelo governo Bolsonaro. Assim, gente, se você gosta ou não da possibilidade do saque aniversário, é uma coisa. Agora, você como ministro do Trabalho, dizer que o Conselho Curador, inclusive, esse Conselho Curador que está passando por incrementações de centrais e mais centrais, inclusive, ele falou que vai aumentar o número de centrais sindicais no Conselho Curador, ele simplesmente está colocando, olha, esse Conselho Curador faz o que quer com a Lei 8036. Não, Luiz Marinho, não é assim que funciona. Só está fazendo besteira. Por isso, você está fazendo reunião, porque você não sabe o que fazer. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, não é o Conselho Curador competente para retirar a possibilidade do saque-aniversário do FGTS e sim o Congresso Nacional. Por que, Giovanni? Porque isto está dentro da Lei 8036. Se eu pesquisar aqui, vou lá, saque-aniversário. Está aqui, artigo, que artigo é esse? Artigo 20, tá, gente? Esse é o artigo 20, já estamos aqui no inciso 20. Anualmente, no mês de aniversário, o trabalhador, por meio da aplicação de valores, está aqui, 20D, vai poder sacar. Esse é o saque-aniversário. Esse saque-aniversário, ele já teve algumas outras regulamentações, mas se você for verificar, ele está aí, o titular das contas vinculadas estará sujeito a somente uma das seguintes sistemáticas de saque. Está aqui, saque-aniversário incluído pela Lei 13.932 de 2019. me responda quem pode retirar isso daqui da Lei 8036, artigo 20A, inciso 2. Vinícius Luz Marinho, eu acho que nem assessoria tu tem. E olha que tu é deputado federal, hein? Olha, assim, pelo amor de Deus, vai estudar, Luz Marinho, vai estudar, Luz Marinho. E aí, tá com a língua nos dentes. Por quê? Porque ele, depois de falar essa asneira do saque-aniversário, ele insiste em falar da tabela de isenção do imposto de renda. E sobre a tabela de isenção do imposto de renda, eu te pergunto, você já votou na ideia legislativa para que seja criada uma lei que obrigue a atualização da tabela de isenção do imposto de renda anualmente e que nessa primeira correção, nesse primeiro ano de aplicação dessa lei, seja corrigida a tabela em 150%, tirando essa defasagem desde 2016 para cá. Se você não votou ainda, vote. Temos que chegar a 20 mil votos. E já estamos aí com mais de 10%. Então, falta você. E aí, segundo o ministro, também há possibilidade do governo do presidente Lula conceder ainda este ano alguma correção de tabela de imposto de renda. Algo que não acontece desde 2016. Assim, Luz Marinho, parece que você está querendo me dar algumas respostas. Assim, eu sei que é só devaneio meu. Assim, quando eu falo, eu estou falando da sociedade brasileira. Mas deixa eu te falar, não é competência tua falar de correção de tabela de imposto de renda, não. Quem tem que falar isso no mínimo é o Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Sabe qual é a tua responsabilidade? Luz Marinho, trabalhar. Cadê o abono salarial em dia, Luz Marinho? Cadê o abono salarial em dia? Você não vê. Ele já é a quarta ou a quinta entrevista que ele dá para o G1 deu para a CNN também e não fala do abono salarial e do PIS-PASEP. Olha só, vai trabalhar, Luz Marinho. Eu vou continuar aqui de olho, eu vou continuar aqui lutando e trabalhando pelos que você deveria trabalhar e recebe para isso. 39 mil reais como ministro do trabalho, você acha pouco? E se você não fosse ministro, deputado, né? Deveria fazer o mínimo que o povo espera de você trabalhar, né? Mas faz o seguinte, ó, ainda estou te acompanhando no Twitter, né? não sei se no Twitter dá para tu me bloquear não, né? Não tem ponto de recorrê-los, você pode me bloquear, mas tem 20 milhões de trabalhadores aí de olho em você. E sinceramente, voltando aqui para esse início de tudo, Abelio Diniz, você está certo. Quem não quer trabalhar, faz reuniões. Quem não sabe o que tem que ser feito, faz reuniões. E bloqueia quem normalmente te pede ou te cobra trabalho. Cidadania na veia.